Gente, eu sou a Lola e hoje eu vim ler pra vocês a minha redação do Enem do ano de 2022, ano passado. Eu tirei 940 na redação e o tema foi os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Aí eu vou ler pra vocês, né, depois eu vou falar a minha vista pedagógica, como que eu fiquei mais ou menos nas competências, né, e no próximo eu farei outros vídeos explicando, né, o modelo da redação, dando dicas. Então, vamos lá, gente. Deixa eu abrir aqui. Então, minha redação começa assim. De acordo com Hans Jonas, filósofo do século XX, o ser humano precisa praticar a ética da responsabilidade em qual a preservação ambiental se faz necessária para o desenvolvimento das gerações futuras. Dessa forma, é de extrema importância a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil para a conservação cultural, social e do meio ambiente como um patrimônio brasileiro. Deixa eu dar um zoom. Como um patrimônio brasileiro. No entanto, a constante exploração econômica aliada à falta de políticas públicas para a proteção dos direitos dessas populações representam desafios para que essa prática seja efetiva no país. Então, percebe, gente, que na introdução eu não fiz um parágrafo frasal, ou seja, eu coloquei pelo menos, né, três pontos, ou seja, três pontos final, três ideias principais e no final eu coloquei o que vai me nortear no desenvolvimento, né, que é a causa dessa falta de valorização dos povos tradicionais e eu coloquei a culpa no governo, né, que é a falta de políticas públicas e também a constante exploração econômica, né, que é um fator também. Aí no desenvolvimento eu comecei assim. Nesse sentido, é preciso salientar que no início da colonização brasileira, em 1500, o Brasil possuía suas terras altamente preserváveis, preservadas, além da sua intensa riqueza natural em sua fauna e flora. No entanto, a exploração econômica que iniciou com o pau-brasil, passando por diversos produtos de exploração ao longo dos séculos, culminou na degradação ambiental e diminuição das comunidades e povos tradicionais. Por meio da apropriação de suas terras e imposição de uma cultura etnocêntrica. Com isso, nos dias atuais, esse problema se intensificou devido à constante exploração de produtos para importação, como os commodities, né, que é café, soja, etc. Dessa forma, tem-se a degradação dos solos pela irrigação extensiva, rios contaminados pela mineração e diversos conflitos em terras indígenas e quilombolas, causando a expulsão desses povos. Então, no primeiro parágrafo que eu falei sobre exploração econômica, que foi o que eu citei na introdução, e eu fiz uma contextualização histórica, né, falando que a exploração econômica ocorreu desde o início, né, não é descobrimento, é esse achamento do Brasil, quando os europeus vieram aqui para o Brasil e começaram a explorar, iniciando como produto de exploração para o Brasil e passando por diversos outros produtos de exploração econômica e até nos dias atuais, né, poluindo rios, né, por causa da mineração, entre outras atividades econômicas que prejudicam, prejudicam a vida desses povos e suas terras, né, suas terras nativas, suas terras preservadas. Então, eu fiz essa contextualização. Já no segundo parágrafo, eu vou falar de outro ponto que eu falei na introdução, que é a falta de políticas públicas para combater, né, essa exploração econômica, falta de políticas públicas que não protegem, não defende os direitos desses povos. Então, vamos lá. Outro desafio é a falta de políticas públicas destinadas à proteção dos direitos de comunidades e povos tradicionais. Com isso, a forte presença de uma bancada ruralista no Congresso Nacional enfraqueceu a proteção destas pessoas. Pense como exemplo a flexibilização da lei da mineração, de acordo com dados do IBGE, que contribuiu para que esse tipo de exploração se intensificasse nas terras indígenas e colombolas. Nesse aspecto, pode-se associar essa triste realidade a vivenciada no filme norte-americano chamado Avatar, no qual a população terrena invade outro planeta e tenta impor sua cultura e leis aos nativos, desrespeitando as suas origens e meio ambiente em que vivem. Então, eu fiz uma contextualização à falta de políticas públicas que não preservam o direito, né, a cultura desses povos. E essa falta de políticas públicas faz com que a terra desses povos sejam exploradas, né, com que a sua cultura não seja preservada. E eu fiz tudo isso, toda essa associação com aquele filme Avatar, né, que se vocês pararem para pensar, tem-se como fazer uma analogia, porque os povos, no filme O Povo da Terra, os terrestres, foram para esse outro planeta, né, e foram para esse outro planeta e quiseram lá explorar esse planeta para começar uma atividade, exploração de atividade econômica, queriam impor sua cultura, suas crenças sobre a cultura dos povos nativos, né, dos Avatar que já estavam naquele planeta. Então, eu fiz, por mais que o filme é um filme, é ficção, não é a realidade, mas eu fiz essa contextualização da minha redação com o filme. E isso, eu creio que pode ter enriquecido, né, esse contexto, esse desenvolvimento. Agora, vamos para a conclusão. Na conclusão, gente, é muito importante que vocês tenham em mente, que vocês tenham que responder como que vai ser feita a sua proposta de intervenção, onde vai ser feito, por que vai ser feito, de que forma que vai ser realizada essa, e detalhar toda essa proposta que você vai colocar. Você fazendo isso certinho, detalhando todos esses fatores na sua conclusão, você tira a nota máxima que se pode tirar, né, nessa, na conclusão, né, nesse eixo. Então, vamos lá ler para vocês o que eu escrevi. Medidas execuíveis, portanto, são necessárias para mitigar essa problemática no Brasil. Dessa arte, é necessário que o Ministério da Economia se paute no tripé da sustentabilidade para garantir que o desenvolvimento econômico seja aliado à preservação ambiental e social, por meio da garantia da obrigatoriedade de práticas sustentáveis na agricultura, extrativismo e pecuária, com o intuito de conservar as terras e reservas naturais. Ademais, faça necessário que as ONGs ambientalistas ofereçam recursos voltados à conservação cultural e ampliação de direitos das comunidades e povos tradicionais para candidatos políticos, por meio de acordos governamentais e repasses de verbas para esse fim. Espera-se com isso atingir os desafios para que a valorização desses povos ocorra com efetividade, ocorra efetivamente. Então, gente, na conclusão, eu falei que precisa investir também em políticos, por meio de repasse de verbas, em políticos que queiram tenham pautas relacionadas para esse fim, porque como eu citei o desenvolvimento e como bancada governamental que protege o direito desses povos. Então, eu coloquei essa como uma proposta da intervenção e falei também na parte da preservação. Então, a gente espera-se que vocês façam uma conclusão. Não precisa ser uma conclusão que resolva todos os problemas do mundo, não. Uma conclusão que seja coerente que resolva os desafios que você colocou na sua redação. Coloquem aqui, gente, essa foi a minha redação, tirei 940. E se vocês gostaram, né, dessa forma que eu fiz hoje, lendo minha redação, explicando um pouco para vocês, coloquem nos comentários que eu posso fazer ou redação sobre outros temas e explicar também um pouco mais sobre o modelo de redação para vocês. Ah, e me seguem no Instagram também. Então, eu vou passar a colocar lá mais dicas, vou ver se eu coloco umas redações também para vocês, até um modelo próprio de redação, para vocês ficarem sempre por dentro, né, desse assunto, que a redação é um eixo muito importante para vocês conseguirem a nota necessária, né, no Enem, para passar no curso que vocês querem, porque a redação sozinha vale mil pontos. Então, se atentem a isso. E é isso, gente. Não desistem, treinem com fé, com foco, que vocês vão conseguir. Sigam o meu canal, curte, compartilhe, comentem, e se tiver dúvidas, podem comentar também para me ajudar a engajar e alcançar mais pessoas. para a edição do novo. um elo de novo, tv prayers e outras palavras ainda Obrigado.